Olá a todos, meu nome é Lucio Flávio, eu sou engenheiro clínico e eu estou fazendo esse vídeo para agradecer o convite que o engenheiro João Paulo da Salix Engenharia fez para a gente participar junto da festa de comemoração da passagem do ano e poder falar um pouco sobre engenharia clínica, engenharia hospitalar, engenharia de obras hospitalares. Então vou começar rapidinho falando da clínica, a engenharia clínica é um engenheiro que gosta dos equipamentos médicos, que gosta de entender se os equipamentos estão fazendo certo com o paciente que deveria fazer, você tem os equipamentos que fazem diagnóstico, você tem os equipamentos que fazem terapia e tem aqueles equipamentos que dão suporte para o paciente, são os equipamentos de tecnologia assistiva, que vai desde cadeira de roda, bengala, muleta, até que os esqueletos é possível, já tem gente trabalhando com isso. A engenharia hospitalar, por sua vez, ela cuida da infraestrutura do hospital, dos equipamentos de infraestrutura, que são aqueles equipamentos que dão suporte para o hospital integral, as instalações hidráulicas, as instalações de gases, as instalações de ar-condicionado, os elevadores e por aí vai, central de ar comprimido, central de gás medicinal, chiller para ressonância, chiller para radioterapia e tem uma infinidade de equipamentos. E a gente tem também os equipamentos de apoio, que eles não atuam diretamente no paciente, mas o resultado daquilo que ele se propõe a fazer afeta diretamente o cuidado que se dispensa ao paciente, como por exemplo, as autoclaves, banho-maria e uma série de outros equipamentos que dão apoio dentro do laboratório, como por exemplo, os tratamentos de água, os deionizadores, desmineralizadores, centrais de osmose reversa, tudo isso são equipamentos de apoio. O engenheiro clínico e o engenheiro hospitalar são profissionais que se dedicam a essa questão hospitalar e vivem o dia a dia do hospital. De manhã, ou seja, 24 horas por dia, o hospital não para, nunca para e é preciso de profissionais da área de engenharia atuando lá dentro, sejam técnicos, sejam artífices, sejam engenheiros. E agora, falta falar da engenharia de obras hospitalares. No Brasil, até então, até eu conhecer melhor a Salix, eu não conhecia uma empresa que se dedicava exclusivamente a construir, reformar, ampliar hospitais. O que a gente vê no mercado, com a minha experiência de mais de 30 anos, atuando nessa área, eu sinto uma falta enorme, sempre senti uma falta enorme de empresas dedicadas a essa área. Existem empresas que constroem hospitais, reformam hospitais, mas em geral essas empresas constroem e reformam qualquer coisa. Elas não têm uma dedicação, uma especialização para atuar na área de obras hospitalares. Eu sou um cara suspeito para falar disso porque eu adoro uma obra. Nem sempre eu tenho oportunidade, não é só isso que eu faço na minha atividade profissional, mas quando eu tenho uma oportunidade de atuar numa obra, eu faço o possível para fazer o melhor que eu posso fazer, para entregar o melhor que eu posso entregar, porque o objetivo final de tudo isso é o paciente que está lá numa condição de dependência total de tudo. Mas por que eu gosto tanto de obra assim? Bom, todo engenheiro, a grande maioria dos engenheiros gostam de fazer algum tipo de obra, mas a obra hospitalar é a chance que a gente tem de começar fazendo o certo. Então, a gente tem alguns poucos arquitetos hospitalares que ajudam nos projetos, a gente tem uns poucos projetistas, mas a gente tem zero empresas, exceto a Salix, que é uma que eu conheço, que eu conheci. E é muito interessante essa história, mas não vou contar aqui para não delongar. Numa próxima oportunidade que a gente se encontrar, eu posso contar essa história. Mas eu fiquei muito feliz em saber que o João Paulo é um dos diretores da Salix e que ele se formou na mesma escola que eu me formei, uns 20 anos talvez depois, mas ele passou pela mesma escola. E quando eu soube que a Salix só faz, é dedicada, focada em estabelecimentos assistenciais de saúde, eu fiquei muito feliz. E é importante vocês entenderem que o hospital, ele é um instrumento de saúde. Então, nada funciona se não tiver a construção. E essa etapa da construção ser muito bem feita é fundamental. Existem inúmeros riscos que os hospitais geram durante a operação, e muitos deles podem ser reduzidos, eliminados, se a gente tiver empresas e profissionais dedicados a construir estabelecimentos assistenciais de saúde. Não vamos ficar só no hospital. Uma farmácia é um estabelecimento de saúde, uma academia de ginástica é um estabelecimento de saúde, uma unidade básica de saúde, um consultório médico e odontológico é um estabelecimento de saúde. E é nesse estabelecimento que dá suporte para toda a tecnologia médica que é necessário para produzir resultado em saúde. Então, com empresas especializadas, tudo vai fluir melhor, porque os profissionais que compõem essa empresa entendem o que é um hospital, o que acontece dentro do hospital, o dia a dia do hospital. E vocês devem ter experiências também muito relevantes na área de reforma. Vocês devem saber, impacta tudo. Desde a infecção hospitalar, que foi inclusive a dissertação de mestrado do João Paulo. O que se falava é que existia esse risco, aquilo, mas ele fez um trabalho e demonstrou que o risco existe mesmo. E por isso as práticas, as formas de fazer hospitais, elas têm que mudar. A gente tem que se esforçar para fazer atividades e obras limpas, que desimpeçam, que não atrapalha a dinâmica do hospital, que não diminua a capacidade do hospital de gerar resultado em saúde. Tudo tem que funcionar perfeito, desde o recebimento do equipamento médico, o armazenamento dele em obras, a limpeza da obra é fundamental. É muito diferente a gente fazer uma obra num hospital e fazer uma obra num sítio, numa casa de praia, é muito mais relaxado nesses ambientes. Então a gente precisa do ajudante, passando pelos supervisores de obra, pelos gerentes de obra, pelo mestre de obra, todos têm que ter um perfeito entendimento da importância de um trabalho bem feito no resultado em saúde daquele paciente, dos pacientes que frequentam aquele hospital. Então, para encurtar mais, eu sei que vocês estão aí na festa, tem que fazer esse fechamento de final do ano. Eu queria aproveitar e agradecer para vocês, agradecer o convite mais uma vez, desejar para vocês um feliz ano novo, um ano, um próximo ano com muitas obras, muita, muita, muita obra mesmo, que vocês possam crescer mais e mais de maneira consolidada. E o que vocês precisarem da gente aqui, da Escola de Engenharia Clínica, no YouTube, é só dar um alô. Quero visitar a obra, fazer alguns vídeos, contar para as pessoas o que vocês fazem, que é uma coisa muito importante. Muito, muito importante. Vocês podem ir para a festa, ir para casa, e ter certeza que o trabalho de vocês é de extrema importância. Não adianta eu ter uma ressonância nuclear magnética feita em qualquer país do mundo, se o lugar, o ambiente, o espaço onde ela vai ser instalada, não tiver sido construído de maneira segura, não só durante a construção, mas na operação também. E o recado final é aquele negócio, segurança em obra é fundamental. Perseguir de maneira determinada um risco, o acidente zero na obra é uma coisa muito importante, vai fazer a Sálix Engenharia ter um diferencial importante, que é uma obra sem acidentes. A gente sabe que é difícil, mas é possível. Então, para encerrar aqui, um grande abraço aí, João Paulo, toda a equipe, e quando tiverem aí uma queima de carne por uma tarefa que foi entregue no tempo, dá um alô, que eu tenho o maior prazer de participar, de conviver com vocês, trocar experiência e a gente poder crescer junto. Um abração e muito obrigado pelo tempo de vocês.